Eu sou a riqueza boda, a saiba é cada outra Eu sou a riqueza boda A saiba é cada outra Eu sou a riqueza boda A saiba é cada outra Eu sou a riqueza boda Eu sou a riqueza boda Eu sou a riqueza boda Eu sou a riqueza boda